Redenção. Então, a gente está falando aqui da situação do filho mais novo que saiu da casa do pai. A série que a gente está vivendo esse ano também é Precisamos de um pai. E, de fato, biologicamente é impossível uma criança ser gerada sem o pai. A gente precisa da mãe e precisa do pai. Psicologicamente, o pai também é importante. Então, a biologia fala e ela não determina. A biologia só explica que é necessário. A psicologia também não determina, ela só comprova que também a afetividade do pai é necessária para o desenvolvimento adequado do ser humano. Isso não neutraliza a importância da mãe. É necessário pai e mãe. As duas figuras são necessárias. E, espiritualmente, também a gente precisa de um pai. A gente ter essa ausência na parte afetiva e na parte espiritual, isso gera em nós uma angústia em nós. A angústia da separação entre nós e Deus. Aquela saudade, aquela dor, aquela angústia. Porque a gente precisa, afetivamente e espiritualmente, a gente precisa do pai. Então, na semana passada, a gente falou sobre isso, sobre essa angústia que não só nós temos, e muitos de nós, a nossa relação paterna, que a gente teve com nossos pais, de distanciamento da nossa cultura, como também a humanidade, ela tem um grito interno dentro de si sobre a ausência de Deus, essa ausência paterna que houve dessa separação entre nós e Deus. Nós precisamos, sim, de um pai. E hoje a gente vai falar, em especial, sobre esse despertar, a necessidade do despertar do arrependimento que aconteceu no filho pródigo. Estão acompanhando comigo? Amém. Então, imagine a situação em que o filho pródigo, então, sai da casa do pai, e aí tem as suas consequências, que a gente vai vendo ali a questão de fome, a questão da solidão que ele vai passando e da angústia que ele vai vivendo de estar longe da casa do pai. E aí, chega o momento que ele cai em si. Cair em si é muito, muito importante e faz muita diferença na nossa vida. A gente pode ver, assim, que o sofrimento, a gente pode dizer assim, e pode até imaginar que o sofrimento é o auge, é a grande necessidade do ser humano para voltar para Deus. e, às vezes, a gente fica, quando vai pregar o evangelho, a gente fala, você está sofrendo, é porque você está longe do pai, é porque você está em pecado, e, às vezes, a gente começa a dar super ênfase, como se o sofrimento fosse o fator maior de conduzir ao arrependimento. Sem dúvida. O sofrimento, ele é um start, ele pode até ser um gatilho que desperta a gente a cair em si e considerar algumas coisas. Mas o sofrimento por sofrimento, ele não é suficiente, não é autossustentável para a gente voltar para o pai e para a gente se arrepender. Porque a gente vê tantas pessoas sofrendo, passando por sofrimento, e o efeito que se dá nela, às vezes, é o coração ficar mais duro, ficar mais perturbado ainda e não achar o caminho de volta, ficar perdido. Então, sofrimento por sofrimento, ele necessariamente não quer dizer que vai conduzir você para Deus. Sofrer por sofrer. Tem um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, capítulo 7, versículo 9, 2 Coríntios, que aí, Paulo fala assim, que ele escreveu uma carta para a igreja de Coríntios que causou sofrimento para os irmãos lá. É uma carta, assim, dolorosa, porque Paulo vai e fala do que eles precisam ouvir. Eu sei que a gente vive hoje uma geração que a gente quer apenas que as pessoas falem o que a gente quer ouvir e que sempre passam a mão sobre nós. seja sempre dizendo que a gente está certo. Só que Paulo, tem algumas coisas que Paulo precisava ser claro com eles. A situação da igreja está assim, vocês estão fazendo isso e isso está errado diante de Deus. Ponto. E aí Paulo fala assim, eu sei que o que eu escrevi para vocês causou sofrimento, mas eu dou graças a Deus porque esse sofrimento que vocês passaram, vocês conseguiram compreender e esse sofrimento foi, então, se tornou um sofrimento segundo Deus. Então, o nosso sofrimento, se a gente aproveitar e colocar nas mãos de Deus, ele pode ser um sofrimento segundo Deus, que gera em nós não apenas o arrependimento, mas vai gerar em nós frutos de arrependimento. Então, não sei a situação que você esteja passando de sofrimento, às vezes pode ser até consequência do seu erro. O filho pródigo, ele estava sofrendo consequências. não foi o pai que estava lá que estava castigando o filho, não. Foi simplesmente escolha e consequências da atitude dele de se afastar da casa do pai e agora estava passando por sofrimento de solidão, angústia e fome pelas escolhas que ele fez. mas o filho caiu em si e aí que tem a virada e a chave. É a bondade que ele lembrou da casa do pai que fez uma grande diferença nesse despertado arrependimento. Porque ele lembrou que até os servos na casa do pai tinham abundância, viviam e eram tratados com dignidade. Porque ele lembrou que na casa do meu pai meu pai ele é justo, ele é amoroso, ele trata as pessoas com dignidade. Todas as pessoas, até mesmo os escravos. Isso está no versículo 17. Fala assim, então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Ou seja, o sofrimento foi o gatilho para ele considerar algumas coisas. Porque quando a gente passa para o sofrimento, a gente passa a considerar algumas coisas. Passa ou não passa? A gente fica mais sensível, a gente fica mais... Algumas pessoas, a maioria. Fica mais dócil, fica considerando, porque a gente passa a sofrer e há uma inquietação dentro da gente. Então, sem dúvida, o sofrimento é um gatilho, é uma grande janela que abre uma oportunidade de a gente ou melhorar ou piorar. e aí, se a gente se volta para Deus e começa a lembrar quem é o nosso Deus, há uma grande chance de transformação. Lá em Romanos 2, versículo 4, Paulo, eu gosto muito desse versículo porque tem um contraste ali que Paulo faz e para as pessoas que são bem julgadoras, que acham que, às vezes, o julgamento é suficiente para ver transformação ou condenação, você condenar o outro, você está errado, errado, e só apontar como se fosse o único meio, a única ferramenta que, às vezes, você usa para levar a pessoa ao arrependimento. E aí, Paulo fala para essas pessoas dizendo assim, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, ou seja, Deus vai julgar segundo a sua verdade contra os que praticam outras coisas. O juízo de Deus vai vir, ponto. Versículo 3, e vocês que condenam os que praticam outras coisas, ou seja, você é muito bonzinho, você está sempre condenando os outros, mas vocês fazem a mesma coisa, vocês só sabem julgar os outros, mas a sua vida não é diferente não, vocês também não são diferentes não, vocês fazem também coisas muito erradas também. Vocês acham que por você estar criticando o outro, porque está falando o outro, você vai se livrar do julgamento? Não vai não. Versículo 4, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Vocês, por acaso, vocês ignoram que o que leva realmente a pessoa ao arrependimento não é o juízo, está julgando ali, mas é justamente a bondade de Deus agindo na sua vida. Então, o que muda ali a situação do filho pródigo é ele lembrar que na casa do meu pai eu tenho boas lembranças e isso gera em mim o desejo de voltar para a casa do meu pai. Isso para nós que somos pais, isso serve também de um grande alerta, de um grande ensinamento para a gente. Por quê? Nós temos nossos filhos e cedo ou tarde os filhos vão cumprir a profecia que vai deixar pai e mãe e vai construir a história dele. A gente fez isso e é necessário que eles façam isso. A questão é, pense bem, quais são as memórias que seu filho vai levar da sua casa? Quais são as memórias que ele vai levar que vocês construíram nas oportunidades que vocês tinham, que a gente tinha quanto era pai e mãe em relação aos nossos filhos? Porque vai haver um momento que vai começar a haver ruptura. Vai ser um momento, por exemplo, da adolescência em que eles se tornam mais sarcásticos, em que eles questionam algumas coisas, que eles falam outras coisinhas e aqui e tal. E eles começam a perceber que eles começam a criar um mundo um pouco diferente dos nossos. E eles começam a criar as histórias dele, criar o mundo dele. E vai haver um mundo, vai haver um período em que vai haver uma ruptura. Às vezes, essa ruptura em algumas famílias é muito dramática, porque depende, às vezes, como foi essa relação. Ou pode ser também uma ruptura muito natural em que eles vão fazer essa transição da vida criança, adolescente e adulto muito normal, mas eles vão estar sempre trazendo em si a boa memória da casa do meu pai. E essa relação vai ser uma relação bem forte. Que mesmo que ele passe por vale da sombra da morte, por situações difíceis, ele vai sempre ter a referência. Eu sei como era a casa do meu pai, eu sei que eu posso voltar e posso contar com os meus pais. É mais ou menos assim. Imagine um, a criação, imagine você como pai, essa visão assim, de você ter um grande ovelhas e você ter ali um gramado muito verde. Onde você cria seus filhos, não por conta de cercado, prendendo o filho e limitando ele de várias coisas. E ele meio que, como eu queria fugir daqui, porque eu queria ver como é que é aí fora. Aí fora. Imaginando que a grama do vizinho é melhor, porque o tempo todo ele foi tão preso ali, preso, 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 que o coitado fica imaginando que lá fora é melhor. E que às vezes pode ser melhor, depende da família que você esteja construindo. aí chega a hora que ele vai e nunca mais quer voltar porque aquele jardim ou aquele gramado que criaram para ele, aquela bolha, era terrível. Agora, imagina você cria uma família tão boa, cria um jardim tão bom, que você não precisa, embora como pai a gente precisa colocar limites, sim, cercas, mas a cerca não é a única ferramenta que você usa ou a ferramenta principal para prender seus filhos no seu propósito de vida. Mas você tem muitas outras coisas que garantem essa ligação, que seu filho tem prazer de estar junto com vocês. Não sei se eu estou muito teórico, se vocês conseguem compreender. Conseguem, estão conseguindo. E você tem esse jardim tão maravilhoso, tem esse gramado tão delicioso que seu filho tem prazer do seu jardim, que às vezes vocês dizem, meu filho, sai um pouquinho aqui do jardim, vai ali, você mesmo que empurra um pouquinho para eles ganharem a vida, porque está tão bom, tão bom, eu sei que está bom demais, mas vão empurrando assim para ele querer a autonomia dele, querer descobrir as outras coisas. Que é isso que é a história do filho pródigo. Você vê que liberdade o pai dá para o filho. O filho pede a riqueza, que não era direito dele tomar herança nenhuma, espera o pai morrer, mas o próprio pai dá e o próprio pai permite o filho ir, mesmo um coração aflito, mas o filho vai. Ele sabe que o filho vai sofrer. Ele sabe das coisas, mas, por outro lado, o pai também tem uma grande referência na sua casa. E é nesse momento da grande dificuldade que o filho tem uma boa memória da casa do pai. E isso sustenta e dá a força necessária para o filho querer voltar para a casa do pai. E é isso que Deus faz para a gente. Mesmo que a gente possa ir para muitas coisas, a gente hoje, e Deus deu liberdade para a gente, para muita coisa, a gente tem liberdade. Se você quiser ignorar Deus na sua vida, você ignora e você consegue viver, principalmente hoje no mundo que a gente tem. O sol, pela fidelidade de Deus, o sol vai continuar caindo sobre você. Você vai para a praia e você vai ter o sócio à disposição. Você vai ter, mesmo sem Deus, você pode estudar, porque Deus deu inteligência para você. E você pode gastar a sua inteligência para você ganhar muito dinheiro, construir coisas. Você tem, porque Deus é tão abundante que Ele deu todas as riquezas para você. Assim como o filho. Você pode viver toda a sua vida sem dizer assim, eu não preciso de Deus. A gente sabe disso. E necessariamente você não vai ter uma vida de toda ruim. Mas a gente não foi criado para estar longe do nosso pai. A gente não foi criado para quebrar e romper nossa relação com nossa família biológica. Eu sei que tem famílias que são bem complicadas. mas ainda assim de alguma forma a gente precisa entregar o nosso coração diante de Deus e pedir força, pedir humildade, pedir o seu quebrantamento para da nossa parte não haver nenhuma barreira. Ou pelo menos as barreiras elas serem mínimas para a nossa relação com nossos pais biológicos e afetivos. Porque a gente precisa. Biologicamente a gente precisa. Afetivamente a gente também precisa dessa relação. Quantas doenças geram na gente quando esse rompimento há em nós. A gente precisa. Eu sei que histórias, cada um de nós tem histórias diferentes. Mas você precisa considerar dentro do Senhor. Nós precisamos de um pai. Assim também como a gente precisa restaurar nossa relação com Deus. Mesmo a gente tendo o direito de usufruir das riquezas e da herança que o pai nos deu. A gente ainda assim escolhe dizer Senhor, eu quero estar ligado contigo. Mesmo eu tendo a habilidade de toda segunda-feira poder acordar e ir para o meu trabalho, exercer a minha função. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero dizer que é a tua pessoa que é a fonte das minhas habilidades, tu és a fonte desse meu vigor de acordar na segunda-feira poder pegar meu carro e ir para o meu trabalho. Eu quero te agradecer pela morada que tu me deste. Eu quero estar ligado contigo, meu pai, eu não quero quebrar essa relação. A gente como pai, como a gente fica contente? Os nossos filhos tendo toda a liberdade, mas eles ainda têm a nós como referência, como carinho. Hoje de manhã mesmo, Esté fez uma carta para mim, maravilhosa, linda, que deixa a gente com os olhos cheios de lágrimas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. imagina Deus, deu toda a nossa riqueza, mas ainda assim a gente sabe, eu quero estar junto com meu pai. Eu não nasci para romper minhas pontes e minhas relações com meu pai biológico, meu pai afetivo e meu pai espiritual. Isso traz cura para a nossa alma, traz um pouco de juízo para a nossa loucura, essa relação com o nosso pai. E aí, então, o sofrimento é um gatilho, mas é a bondade e o amor do pai que nos atrai para ele. Nesse período do sofrimento que o filho estava passando, tem uma situação que ele fala assim, então, a gente viu caindo esse, tem outra situação que ele fala assim, o reciclo 17, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou. Essa frase aqui é muito significativa, porque em muitas histórias da nossa vida a gente precisa saber onde a gente está. Quando você às vezes quer resolver um problema, você precisa primeiro construir o que é que você tem, onde você está. Se você está fazendo, às vezes, alguma coisa que você quer organizar ou vamos ver, às vezes a gente faz aqui em Recife, na igreja em Recife, vamos ver como é que estão os serviços, como é que a gente está, quais são os nossos sonhos. a partir do que a gente tem, a gente identifica onde nós estamos, o que é que nós temos, para onde a gente quer ir. Isso já ajuda. muito a gente traçar a nossa roda. E o filho falou assim, e eu aqui estou. Onde é que eu estou? Onde é que eu vim parar? Com tudo isso, com a minha história, onde eu parei? Eu estou aqui. Tudo o que eu construí me trouxe para aqui. Onde é que você está hoje? Em relação ao seu casamento, em relação ao seu filho, em relação à sua profissão, você está aqui, aqui. lá no Jardim do Éden, Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles viram que ali era bom para trazer conhecimento e eles se tornarem parecidos com Deus. os olhos deles abriram e aí eles perceberam que estavam nus. O que foi que eles fizeram? Pegaram folhas e cobriram a sua nudez. E aí, quando Deus aparece, o que acontece com eles? Eles se escondem de Deus. E aí, Deus vai fazer uma pergunta para eles. quando alguém faz uma coisa errada ou a gente percebe uma coisa errada, a gente geralmente em casa fala assim, quem foi que fez isso? É ou não é? Porque a gente vai tratar a situação que foi feita. O que é que aconteceu? O que é que foi feito? A gente está preocupado no o quê? As coisas que aconteceram. As consequências que aconteceram. Só que o nosso Deus é muito sábio. A prioridade de Deus está nos filhos que ele criou, em nós, nas pessoas. E a primeira pergunta que Deus faz para ele, onde você está? Onde é que você está? Porque o que Deus queria e o que Deus quer é estar junto conosco. Embora Deus, em seguida, vá tratar do que é que eles fizeram. Mas a primeira pergunta que Deus faz para mim e para você é onde você está? Ou seja, nessa trajetória sua, onde é que você conseguiu chegar? Você está mais perto de mim ou longe de mim? Porque, às vezes, quando a gente está aconselhando outras pessoas, às vezes, a gente fica querendo saber quem foi que está certo e quem está errado. Quem fez isso ou quem fez aquilo. Mas, se a gente mudar a pergunta e perguntar onde é que você está em relação a Deus? Onde é que Deus está nessa situação? Isso vai trazer uma outra perspectiva para as situações que a gente tem vivenciado. deixa eu falar uma história para vocês quando eu era criança. Duas situações de roubo que não fizeram comigo. Eu que fiz, eu roubei. E aí, a história foi assim, na escola, estava lá. Gente, eu até procurei esses dias a borrachinha para mostrar para vocês, mas não consegui. Mas, pensa em uma borracha bonitinha? era uma cabecinha de elefante cinza, era silicone. Agora, imagine isso em 1980. 83, 84. Eu acho que eu estava na primeira ou segunda série. Terceira série. Acho que, primeira ou segunda série. Pensa em uma borrachinha bonita de um elefante. Agora, pensa no menino pobre que não tinha nada. O brinquedo era misericórdia. Você vê aquela borrachinha no lápis do coleguinha e você fica assim, babando, desejando, meu Deus, como eu queria ter uma borrachinha dessa. Ai, meu Deus, que borracha bonita que esse menino tem. Aí, vamos dar um corte na cena e aí eu estou em casa, né? Assistindo o Rime, que era o que eu gostava de assistir. Isso na casa da minha irmã. Aí, daqui a pouco, bate alguém na porta. O frio vem para a barriga. uma certa senhora batendo na porta e falando com minha irmã. O que é que eu faço? Rogério, vem cá. Ai, Jesus amado. Rogério, por acaso, você viu uma borracha de um elefante? Não. Vim, não. Está na sua bolsa? Não. Não. Vim, não. Traga sua bolsa aqui. Ai, meu Deus do céu. Está aqui a bolsa. E já maquinando, né? Que a gente criança, mas a natureza é natureza. E essa borracha aqui? E quem é? Sei, não. A mãe do menino está aqui pedindo a borracha. Olha que é na frente dela, né? Eu acho que eu passei perto da bolsa e caiu. Passei perto da bolsa e caiu aqui na bolsa. Nem vi. Mas amanhã eu ia dar para ele. Ou seja, não é muito diferente de Adão e Eva. Até parece aquela história de Arão. O Arão, por que o povo está adorando esse ídolo aí? Esse bezerro de ouro? Ah, Moisés, é porque o povo deu o ouro, peguei o ouro, coloquei no fogo e saiu esse bezerro. Ou seja, a nossa natureza está sempre assim. Se escondendo e justificando. porque foi isso que Adão fez. Quando ele viu a sua nudez, ele fez o quê? Cobriu a sua nudez. Quando Deus perguntou, onde é que você está, Adão? E é que... Não, é que eu estava com vergonha, eu estava nu e me escondi. E quem foi que disse para vocês que vocês estavam nu? A mulher que tu me deste. As duas tacadas, né? Tanto entrega a mulher como também afronta a Deus dizendo que Deus foi responsável também. A gente é muito bonzinho, a gente é tão bonzinho, né? Sempre a gente tem um meio de a gente justificar nós mesmos. Uma outra situação também que eu passei, né? Mas foi constrangimento. Minha mãe mandou e eu devolvi o troco que a mulher tinha me dado errado. Que mãe ruim, né? Fez isso. Né? Eu cheguei feliz da vida, comprei um bombom lá, a mulher me deu, o troco me deu, eu vim mais dinheiro do que levei. Mais dinheiro do que eu levei. Que compra boa, né? Feliz da vida, cheguei lá. Meus pais tinham um banco de feira lá em Vitória, né? Então, eu passei um bom período da minha infância no comércio lá. E aí, tinha uma barraca lá na mulher, lá perto, lá. Aí, fui lá comprar. Aí, voltei com dinheiro. Ah, mãe, estou com dinheiro aqui, a mulher me deu. Estou com mais dinheiro aqui, a mulher me deu. Como assim? Não, foi ela, foi culpa minha, não era, que me deu dinheiro aí mais. Foi o problema dela. Vai lá entregar. Não vou, não vou entregar. Vai lá entregar o dinheiro. Eu morrendo de vergonha. E foi lá, entregou. Entreguei. Hoje, se minha mãe estiver assistindo, obrigado, viu, mãe? Valeu. Por quê? São esses constrangimentos que um pai faz. Por um lado, a gente se preocupa com o filho, que Deus ama seu filho, tratou Adão. Mas, por outro lado, em outra situação, Deus foi e teve consequência as atitudes de Adão. Eles foram expulsos do jardim. É constrangimento, é vergonha necessária. Minha mãe também me fez constrangimento. Deu ir lá e devolver a mulher. Minha irmã também fez constrangimento para eu pedir desculpa à mulher por ter pego a borracha dela e confessar meu pecado dentro dela. São coisas de constrangimento, mas necessário para gerar em nós um caráter de responsabilidade. Imagina se o tempo todo minha mãe e meu pai estiverem sempre passando a mão por cima de mim. Não, foi sem querer um menino pequenininho, um bichinho, foi sem querer. Isso não é ser pai, isso não é ser mãe. Porque você está criando uma pessoa que vai ser terrível na vida adulta. Então, como pai e como mãe, a gente também tem a responsabilidade de criar em nossa casa esse ambiente que o nosso filho vai sentir o amor, mas também vai sentir a responsabilidade. Porque Deus ama profundamente a gente, mas também Deus nos disciplina como filho. Disciplinar não é falta de amor, pelo contrário, é grandemente amor. Então, esse evangelho que às vezes a gente fica esperando que Deus sempre passe a mão sobre mim e sempre me perdoe e sempre me justifique, Deus vai nos justificar, sim. Mas saiba que existe um preço que o pecado cobra. Jesus pagou um preço e cobre o nosso pecado. Mas que as nossas atitudes, nossas escolhas, ela gera também consequência. O filho pródigo saiu da casa do pai. Tinha toda a riqueza e tinha todo o amor do pai, mas também passou consequências. É inevitável. O que a gente planta, a gente colhe. Não tem como fugir disso. Mas o sofrimento, segundo Deus, e se a gente colocar segundo Deus, ele é capaz de vir e nos transformar e nos quebrantar. porque é isso que acontece no coração do filho. Ele é despertado, tem um gatilho ali do sofrimento, da escassez que mexe com a gente e que às vezes é necessário. Não desperdice o momento que você esteja passando. De fartura ou de tristeza, se você está passando, aproveite e passe aos pés do Senhor, porque isso pode ser grande bênção. Porque o filho pródigo aproveitou esse sofrimento que ele estava atento. aquela dor. E ele fez o quê? Caiu em si. E percebeu, peraí, onde é que eu estou? Eu estou aqui. Essa pergunta que Deus despertou em Adão. Onde você está? E é isso que Deus fala. Meu Deus, onde é que eu estou? Que saia justo eu estou. Meu Deus, eu não imaginava que ia gerar isso. Pegar apenas uma borrachinha do meu colega e ia trazer todo esse transtorno de vergonha da mulher que está aqui na porta agora pedindo essa borracha, da minha irmã me chamando a atenção e eu agora tenho que pedir desculpa. Eu estou aqui amedrontado, envergonhado do que fiz. Tudo isso, mas é necessário. Porque o pecado e se afastar de Deus vai gerando consequências na vida da gente. E no momento que você cai em si, em vez de você querer se esconder, de justificar, achar um motivo, dizer, não, eu fiz isso porque é Eva, porque tu me desse Eva, porque isso e aquilo. O mais correto mais é que vai dizer, é verdade, eu fiz, eu estou aqui. E aí o filho vai falar assim, eu vou voltar para o meu pai. Isso é uma mudança. E quando você pensa em se arrepender e voltar para o pai, você agora, se você realmente está arrependido, você tem um coração humilde. Porque você não vai se arrepender, olha, me arrependi, estou pedindo desculpa, agora quero que você me trate como se nada aconteceu, tá bom? Me perdoa. Não é dessa forma que o filho vai. Não é dessa forma, pai, eu estou aqui, me perdoe pai, agora me bote como filho aqui, eu quero voltar para a minha normalidade, porque eu quero isso e aquilo, porque eu já pedi perdão, agora me trate direito, tá? Quando a gente se arrepende de verdade, é um coração quebrantado, como é que o filho chega? Qual foi a palavrinha que a gente viu? A gente vai chegando na palavrinha, antes de chegar na palavrinha, ele vai falar assim, pai, pequei contra Deus. O que eu fiz, não foi só em relação às pessoas, mas eu pequei contra Deus. Essa consciência que a gente precisa ter é eu e minha vida espiritual foi afetada. E pequei também contra o meu pai. Já não sou digno. Eu não chego cheio de direito, mas eu chego, eu não sou digno. E aí, ele fala assim agora, trate-me. Você pode me tratar. Antes, quando eu saí de casa, era, eu quero a riqueza que me pertence. Eu, meu direito. Quais são os meus direitos? De filho. Quais são os meus direitos? Porque às vezes com marido e mulher, quando a gente briga, eu pedi perdão, agora eu quero que você peça perdão também. É ou não é? Eu já pedi, agora falta você. Eu já fiz. Né? Não é assim que a gente faz? A casa também é uma coisa, gente. Mudamos de endereço. Mas a gente precisa também ter esse coração humilde. Não é sobre o outro, é sobre eu. É sobre, trate-me como você quiser. Isso é maturidade. Eu não estou buscando o meu direito, mas eu estou buscando, realmente, quebrantamento de coração. E lá em Salmo 51, fala assim, que um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza, mas Deus acolhe. Então a gente tem esse coração, tanto dentro de Deus, reconhecer dentro de Deus, mas também dentro das pessoas. Eu não estou pedindo desculpa porque eu quero agora ganhar algo em troca. Eu não quero fazer barganhar, mas é um coração sincero, verdadeiro. Eu quero, é a questão do meu coração, é a questão do meu erro, é a questão da minha atitude, não é a questão do outro. É eu e Deus. Se eu vou ser tratado como um outro escravo, não tem problema, mas mesmo assim, eu ainda estou na vantagem porque eu sei que na casa do meu pai até escravo bem tratado. Eu não vou voltar para a casa do meu pai por cima, ou vou voltar, ou vou pedir desculpa porque eu quero que... Não. Simplesmente, eu estou disposto a me quebrantar. Isso é uma mudança de coração. Isso também é gerar frutos de arrependimento verdadeiro. porque quando a gente está disposto a se arrepender, isso gera arrependimento. Isso gera. Por exemplo, eu estava meditando isso aí sobre frutos de arrependimento. Lembra a história de Zaqueu? O que é que Zaqueu fez? Zaqueu era um publicano, para quem não sabe, publicano era um cobrador de impostos, porque era um cobrador de impostos na época dos judeus. Era um judeu traindo outros judeus, porque o povo judeu já era escravizado pelo Império Romano, já estava debaixo de um grande jugo, de uma cobrança de impostos. O cobrador de impostos, ainda de cobrar impostos do seu próprio povo, ainda não ficava contente com isso, ainda tirava um lucrozinho, cobrava um pouquinho a mais para ficar com dinheiro, para ter seu enriquecimento também próprio. E aí Zaqueu, claro, estava bem na vida, enquanto todos os outros compatriotas deles estavam sofrendo. Então, que raiva o povo tinha de Zaqueu. Zaqueu, Jesus viu o coração dele, um desejo de achar Jesus. Jesus falou assim, vou comer na sua casa. hoje vou para a sua casa. Comer ou dormir? Eu esqueci. Nem lembro. Comer, né? Vou comer na sua casa. E aí, Zaqueu, ganho pelo amor de Deus, arrependido, transformado, em poucas palavras, ele demonstrou o fruto do seu arrependimento. Falou assim, eu vou devolver em dobro o que eu tomei das pessoas. Imagina a situação, você é alguém em uma igreja em que você desviou recursos da igreja para o seu benefício. Aí você se arrepende do que você fez. Oh, igreja, me perdoe pelo que eu fiz. Você está apenas disposto a receber o perdão da igreja ou você também está disposto a ter frutos de arrependimento e pegar a riqueza que você pegou, que não pertence a você, da igreja, vender seu apartamento e dar dinheiro de volta? Isso é demonstração de frutos de arrependimento. Porque, às vezes, a gente quer só o arrependimento, eu quero apenas o perdão, eu quero apenas me perdoe, mas eu não estou disposto a dar o meu fruto de arrependimento. A realmente reconhecer que eu errei e que aquele recurso que eu peguei não era meu, não pertencia a mim, pertencia à igreja, eu vou devolver. Isso é fruto de arrependimento. Então, assim, na nossa vida, a gente precisa... Eu sei que não é fácil, porque mexer com a gente não é fácil. A gente consegue mexer com os outros, mas eu mexer comigo mesmo é doloroso. Mas, gente, quando a gente começa a cair em nós e fazer como o salmista lá em Salmos 42, ó alma, por que você está assim? A gente começa a ter essa conversa, diálogo eu com eu, com eu mesmo, e diante de Deus, algumas coisas começam a vir transformação, quebrantamento e tendo um efeito grande que ninguém vê, mas tem um efeito na hora certa. Então, vamos pedir a Deus, sabe, que Deus dê em nós esse sentimento de arrependimento verdadeiro para que a nossa relação com Deus esteja mais próxima dele. Essa pergunta, onde você está, a gente pode dizer assim, eu a cada dia tenho chegado mais perto de Deus, eu tenho rasgado o coração, eu tenho permitido que Deus venha rasgando, venha trabalhando, venha ali entrando. A gente só tem a ganhar com isso, porque na casa do nosso pai vale a pena. Então, no arrependimento, às vezes a gente quer o benefício, mas a gente não está disposto a querer pagar o preço, a querer abrir mão e reconhecer, mas que a gente possa ser despertado, que a gente possa mudar essa cultura de o meu direito do que faça-se o que você quer. Porque todos nós precisamos de um pai, a gente precisa da nossa relação com ele, a gente precisa ter esse coração de mudar para ele, de fazer essa pergunta, onde é que eu estou hoje? Minha relação com Deus, eu estou mais perto de Deus ou mais longe de Deus? Com meu pai biológico e meu pai também afetivo, eu estou mais próximo ou estou mais distante? Eu queria que você levasse essa pergunta para essa semana, considerasse, como está a minha relação até hoje? Onde eu estou hoje? Como é a minha relação? E que você possa cair em si, com Deus, com meu pai biológico e pai afetivo, às vezes os dois são a mesma pessoa, às vezes não são. Claro, às vezes você tem como ainda trabalhar essa relação do seu pai paterno, pai biológico, ele está vivo. Talvez de repente não está mais. Mas ainda assim, coloque dentro do senhor para tratar isso. E a gente como um pai também, como é que a nossa afetividade com o nosso filho, nossa relação é de proximidade, eles precisam de nós. Assim como um dia, nós precisamos de nosso pai. A gente precisou que o nosso pai dissesse quem nós somos, nos amasse e tivesse alegria na gente. Nossos filhos também precisam disso de nós. Eles precisam de nós como pais. Agora, para nós pais, a gente precisa dizer para ele quem eles são. Sabe? Se você sempre diz para o seu filho que ele é burro, ele é burro, é essa a identidade que o seu filho está levando para a vida dele. Ele vai se achar burro e na escola o rendimento dele vai ser pouco. Por que ele é burro? Porque a gente, pai, a gente tem o poder de preguinar nele. A identidade dele. Mas se a gente fizer como Deus falou para Jesus, você é meu filho. Publicamente. Você é amado. E você é. E em você eu tenho prazer, eu tenho alegria. isso vai criar em nós uma identidade tão forte que as pessoas podem mexer com a gente. A gente sustenta. A gente pode ir para um deserto e pode ser o cão vir indagar. Se você é filho de Deus, a gente vai dizer assim, eu não preciso provar para você que eu sou filho de Deus, não. Porque nem só de pão viverá o homem. Porque eu sei quem eu sou. Então a gente, pai, a gente tem esse poder de impregnar o nosso filho. Quem ele é. Imagina que se você fala para o seu filho, filho, você é amado. Filho, você tem o seu valor. Você não precisa ser o melhor filho do mundo ou ser o melhor destaque na escola ou melhor do que fulano e tal. Você já é meu filho. Você aqui na sua casa, você é acolhido e amado. Você é especial para mim. Você é valioso para mim. Se seu filho nasce com isso, isso faz diferença. Ele vai nascer e mesmo na escola, debaixo de bullying, ele vai ter resiliência porque ele sabe. Porque na escola, às vezes, é o deserto e parece que é cheio de cãozinho, às vezes, fazendo bullying. mas ele vai ter resiliência assim, eu sei quem eu sou. Porque na minha casa, no meu jardim lá, eu sou bem cuidado, eu sou bem nutrido. Na minha família, isso é para a gente e pai, tá? Lá, o meu pai diz quem eu sou. Hoje, a gente até falou várias coisinhas dessas assim. Meu pai disse que eu sou assim, disse aquilo e tal. Isso aí. Desde pequeno, meu pai dizia que eu era assim, que eu era aquilo, lalalá. Porque desde pequeno foi sendo impregnado. E mesmo que nós pais, porque a gente veio de uma geração que os nossos pais não fizeram isso com a gente, mas isso não significa que a gente não pode aprender. Isso não significa que a gente não pode mudar essa história. Isso não significa que a gente vai, ah, vou repetir a mesma coisa porque eu fui criado dessa forma, desculpa, mas não consigo abraçar. A gente consegue. Quando a gente cai em si, quando a gente pega o sofrimento também que a gente passa e for dentro do Senhor, você vai quebrando a gente. e olha que o Senhor sabe pegar a gente. Cedo ou tarde, o Senhor pega a gente. Aproveite para ser quebrantado, porque a gente como pai, a gente pode representar o Pai Celestial na nossa casa. porque Deus é importante como pai na nossa vida. Nos momentos difíceis, como é importante a gente ter a certeza que Deus vai nos acolher? É ou não é? Porque às vezes, todos nós já passamos por alguma situação ou pelo menos sabe a história de outras pessoas que, no relacionamento com o outro, fez coisas que feriam profundamente o outro e a outra pessoa que foi ferida, ela fez como esse pai, esse pai de filho pródigo. Ela teve um coração tão grande que você se achou tão indigno e achou que você não tinha mais jeito e esperança. E você achava que, às vezes, aquela relação estava totalmente destruída porque o outro ia te rejeitar completamente. E quando você confessou e se abriu, eu sei de histórias, várias histórias, e vivenciei também de perto isso assim. E houve aquele abraço. Isso na próxima semana a gente vai falar desse abraço da redenção. E hoje eu posso dizer esse relacionamento está mais firme do que era. Porque o arrependimento, a confissão, esse acolhimento, essa expressão do pai nessa relação fez uma grande diferença. gente, a gente é crente. A gente é filho de Deus. Essas riquezas na casa do nosso pai, tudo isso para a gente. Vamos ficar em pé para a gente orar. E considere onde você está em relação ao seu pai. Permita a Deus trabalhar isso. Feche seus olhos. Permita a Deus trabalhar isso em você. Permita a Deus também tocar nessa ferida que é a relação paterna, biológica, sentimental e espiritual na sua vida. Não queira viver uma vida de órfão. A gente não é órfão, a gente tem um pai. Trate isso. Se você também quiser vir aqui para a gente orar, a gente ora para dar esse começo. Sabe? você tem pai. Jesus falou que quando ele ia, ele não ia nos deixar órfãos. Então, você pode usar e se apossar de sair do pai celestial que tem na sua vida para lhe dar a força necessária para você viver como filho e andar como filho e andar com dignidade. Se arrependa de onde você estiver, se estiver longe do pai e volte seu coração para o pai. Senhor, nós estamos aqui para dizer que nós sim precisamos de um pai e queremos esse pai na nossa vida. Estamos aqui para dizer que estamos dispostos de mudar nossa mentalidade, mudar nossa mente, ter um arrependimento. Não apenas por causa do sofrimento, mas por causa de um grande amor que existe em ti por nós, que nos motiva, que nos encoraja a caminhar para ti, que dá a força necessária para voltar para os teus pés porque a gente sabe que em ti a gente vai ser acolhido e vamos ser curado. Que nós fomos feitos para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Sentem. É meio dia. Agora. E aí, não sei o que a gente faz. Vocês querem sentar para compartilhar um pouquinho ou vamos já para o almoço? Compartilhar? Tá bom. Então, sentem em pequenos grupos. Compartilhem essa mensagem. Falem. Se quiserem também chorar, chorem que aqui é o seu lugar. Se quiserem orar, orem. Se quiserem também, rir e agradecer também. Sintam-se em casa. Tá bom? Amém. Vamos em pequenos grupos para falar. E aí,